Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a Pâmela e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a ação humana nos ecossistemas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ah, e se você estiver precisando de um reforço na escola, confere lá o nosso site brilueduca.com. Agora, bora para a aula. Bom, a interferência humana nos ecossistemas tem gerado graves problemas para o meio ambiente. O ser humano faz parte dos ecossistemas e estabelece relações ecológicas com muitas espécies. Durante muito tempo, os agrupamentos humanos existentes eram pequenos e dispersos ao ponto de nem causar nenhum desequilíbrio no planeta. Mas nos últimos séculos, a população humana cresceu de forma muito acelerada. A Revolução Industrial, que começou lá na segunda metade do século XVIII, representou um marco para a dinâmica populacional humana. Nesse período, ocorreram melhorias significativas nos meios de produção, como a invenção da máquina a vapor, bem como inúmeras descobertas em diversas áreas do conhecimento. E aí, essas descobertas contribuíram para a melhora das condições de vida e de trabalho da população. Além disso, o desenvolvimento de vacinas, antibióticos, proporcionou o combate a inúmeras doenças. E assim, aumentou a expectativa de vida. E por isso, aconteceu um aumento acelerado da população. E esse aumento acelerado da população humana intensificou a exploração do ecossistema, dos ecossistemas, em busca de recursos como água, alimentos e matérias-primas. Além disso, os avanços tecnológicos possibilitaram a ocupação humana em regiões que anteriormente eram difíceis de acessar. Como vocês podem ver, os seres humanos são capazes de criar ambientes completamente novos, causando uma mudança profunda no ambiente natural que antes existia ali. E muitas dessas atividades humanas prejudicam os ecossistemas naturais. Vamos trazer exemplos, então, dessas atividades. A monocultura, que é a produção agrícola de uma única espécie vegetal em larga escala. Áreas que são ricas em biodiversidades são desmatadas para dar lugar a esse tipo de cultura, que planta apenas uma espécie vegetal e isso, com o tempo, empobrece o solo. Outro exemplo, a produção intensiva de alimentos, que é feita em plantações, pastagens e granjas. A criação desses locais modifica total ou parcialmente a paisagem original. E assim, a vegetação nativa, ou seja, a que já estava ali, diminui e muitos dos seres que pertenciam àquele habitat morrem. A construção e o desenvolvimento de uma cidade também alteram grande parte do ecossistema original. A cidade gera muitos resíduos e consome enormes quantidades de recursos naturais, como água, madeira e os metais. Então, o desmatamento para urbanização, para água pecuária ou para extração de recursos através da mineração, pode ocorrer pelo corte de árvores ou queimadas, expondo o solo a ação direta do sol, da chuva, do vento, das interpéries no geral. E aí, com o tempo, o solo deixa de ser apropriado para o crescimento da maioria das espécies de plantas, que podem correr risco, então, de extinção. Outro exemplo é a introdução de espécies exóticas, que consiste em trazer para um determinado ecossistema espécies nativas de outros lugares. Se a nova espécie não encontra predadores naturais no ambiente onde foi introduzida, ou seja, se ela não é inserida em algum momento da cadeia alimentar daquele local, ou se ela se reproduz rapidamente, isso pode colocar em perigo a sobrevivência das espécies locais. Se a nova espécie não encontra predadores naturais do ambiente, ou seja, ninguém se alimentar dessa nova espécie e ela começar a se reproduzir muito rápido, vai existir muitos seres dessa espécie exótica ali no lugar. E aí, isso pode trazer um risco para a sobrevivência das espécies locais que já estavam antes dela lá. Outro exemplo é a prática indiscriminada da caça e da pesca, que faz com que a quantidade de animais mortos seja maior que a quantidade de indivíduos naturalmente incorporada nas populações pelo nascimento e imigração de novos indivíduos. Outro fator é a contaminação ambiental, que é o conjunto de modificações que prejudicam as condições físicas, químicas e biológicas do ambiente. Além de afetar o solo, o ar e a água, ela pode acarretar problemas de saúde e perda de biodiversidade. Falando de contaminação, a gente também pode citar como atividade que modifica o meio ambiente a poluição do ar, que é gerada principalmente por motores de veículos, indústrias, incineração de lixo e queimadas de campos e florestas. A poluição da água, que é causada pelo lançamento em rios, lagos, mares, o esgoto doméstico, hospitalar e industrial. Assim como a drenagem de poluentes provenientes de áreas urbanas e de fertilizantes ou agrotóxicos e fezes de animais de áreas agrícolas, que são despejadas nesses afluentes hídricos. Isso acarreta a morte de diversos organismos aquáticos. E por fim, a poluição do solo, que pode ser gerada pelo acúmulo do lixo urbano e industrial e também por fertilizantes e agrotóxicos usados na agricultura. Ela pode causar contaminação das águas subterrâneas e contribuir para a disseminação de doenças. O acúmulo do lixo também é uma das formas de poluição do solo. O processo de decomposição libera um líquido escuro, ácido e com um odor forte, chamado de chorume, que se infiltra no solo e pode contaminar os lençóis freáticos. Além do chorume, o lixo também contém materiais tóxicos e materiais não biodegradáveis. Por isso, precisamos falar sobre a proteção dos ecossistemas. A conservação ambiental assegura a sobrevivência dos seres vivos, porque garante a manutenção dos recursos ambientais, como águas e alimentos. É possível, então, diminuir os prejuízos aos ecossistemas naturais com algumas ações. Dessas ações, a gente pode destacar aqui. A destinação adequada para os resíduos. A redução, reutilização e reciclagem do lixo. O uso controlado de agrotóxicos e de outros produtos químicos. O desenvolvimento de tecnologia para fontes de energias renováveis. E também o uso sustentável dos recursos naturais. Bom, é claro que a educação e o esclarecimento da população sobre essas questões relativas ao meio ambiente são fundamentais para a conservação dos ecossistemas. Então, para finalizar, vamos comentar sobre a pegada ecológica. Todos os indivíduos deixam suas marcas no planeta. A forma como cada pessoa vive tem relação direta com o que acontece na Terra. Você já parou para pensar que tudo o que a gente come, veste ou utiliza no cotidiano é produzido em algum local e demanda algum tipo de tecnologia? Toda matéria-prima tem uma origem e ocupa uma área do planeta. Por isso, dependendo do estilo de vida, a gente contribui mais ou menos com os impactos no ambiente. E por isso, a gente deixa as nossas marcas. Essas marcas são chamadas de pegadas no planeta. E você, consegue imaginar o tamanho da sua pegada ecológica? Então, só para os curiosos de plantão, tem como calcular a pegada ecológica num site que chama footprintnetwork.org.en E aí vocês podem dar uma conferida lá. Bom, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Deixa aí nos comentários um emoji do planeta para eu saber que você gostou. E até a próxima! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.